Bom dia pessoal do terceiro ano, espero que estejam todos bem e uma ótima semana a todos. Bom, na semana passada eu citei para vocês que essa semana seria a nossa última aula de vôlei, então nós vamos voltar nos fundamentos básicos do vôlei, tá certo? Que é o toque, a manchete, o saque e o corte. Vamos fazer algumas combinações dele e vamos fazer um jogo no final. Esse jogo eu vou explicar no decorrer da aula. Tudo bem? Vamos lá para o nosso aquecimento então. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto